Eu queria começar falando de uma questão que é vivida por muita gente, o do CPF para descontos em farmácias. Essa prática também tem se estendido para outras áreas, inclusive em áreas de ações promocionais de vários produtos. Eles vão lá dar seu CPF para a gente e ganham um brinde em troca. Eu pego esse caso, Johanna, para ilustrar esse mercado sedento por nossos dados. Então, eu queria te perguntar, quais os perigos dessa prática? Sim, um dos grandes problemas é justamente a falta de transparência, sobre o que acontece com nossas informações. Não existem informações precisas sobre o que acontece com o CPF, por que o CPF é necessário, por que eu preciso entregar meus CPF. O CPF é uma grande opacidade em torno dessa prática. Então, por si só, a prática de pedir o CPF ou de pedir qualquer documento de identificação, ele viola vários direitos reconhecidos na Lei Geral de Proteção de Dados. E também na Lei Geral de Direitos ao Consumidor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados foi promulgada em 2018 e estabelece alguns princípios, alguns termos, sobre os quais é possível realizar o tratamento dos dados pessoais. Então, um dado pessoal, é toda aquela informação que nos identifica ou que nos torna identificados. Então, o CPF, que é o dado que a gente está falando nesse momento, mas outro conjunto de dados, outro conjunto de informações que pode levar à identificação do sujeito, eles também são dados pessoais, eles estariam protegidos tanto pela Constituição, porque a proteção de dados pessoais tem um direito fundamental, quanto pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dados como nome, telefone, a biometria, por exemplo, as medições, a biometria facial, medições ou outras, dados de geolocalização, qualquer dado, que ele permita a identificação, ele é um dado pessoal e um dado protegido. Protegido quer dizer o quê? Que você não pode usar ele? Não. Então, você pode usar ele, mas você tem que cumprir com algumas garantias para esse tratamento, para que esse tratamento, ele não leve a ilegalidades ou a discriminações contra o titular do dado, contra a pessoa a que corresponde esse dado. Então, esses dados, eles são muito importantes para a sociedade, eles são dados que precisam, de fato, serem coletados, eles são muito importantes porque eles permitem, por exemplo, formular políticas públicas, aceitivas, dados sobre raça, por exemplo, são super importantes para a gente mostrar a desigualdade que existe na sociedade, na sociedade latino-americana em geral, dados sobre violência, sobre a mulher, que são super importantes para a gente falar que esse é um problema que ainda hoje persiste. Então, os dados, eles são importantes, mas eles precisam ser usados de forma que ele... Se ele não pode ser usado com fins ilícitos ou com fins discriminatórios, porque eles são dados que dizem sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas interações, sobre o que a gente faz na área social, o que a gente faz no âmbito do consumo. Então, existem uma série de garantias na legislação. Quando você chega lá no estabelecimento comercial, como você muito bem falou, não acontece só nas farmácias, acontece em outros estabelecimentos, quando você chega lá, usualmente a pessoa fala, digite o CPF ou, se é um pouquinho mais educado, aí ele vai falar, olha, CPF, por favor, né, quase não passou a opinião, por favor, chega. Então, dessa forma é possível ver que o titular do dado, né, a pessoa que está ali fazendo a compra, fazendo o consumo, ela não é informada sobre qual é a finalidade da captura do dado. Então, você precisa desse dado, é necessário esse dado mesmo para a operação que você tem que executar aqui nesse momento. Então, esses todos os direitos de informação, eles todos são direitos do titular, saber qual é a finalidade do tratamento, se esse dado será armazenado, se esse dado será compartilhado com alguma outra empresa. Essas são todas as questões que o titular tem direito a saber, e que ele não é informado no momento da compra. Ainda tem um problema, para mim, é muito maior, e que a proteção de dados pessoais será vira. Ela parece que ela tem um... Ela acaba tendo um valor, a proteção dos dados pessoais. Porque quando você chega lá no estabelecimento comercial, e te oferecem um desconto, já é um problema. De você ter que trocar seu dado pessoal pelo desconto, isso é uma prática ilegal. Mas, além disso, parece que só aquelas pessoas, que elas têm poder aquisitivo o suficiente para abrir mão do desconto, será quem terá direito à proteção dos seus dados pessoais. O restante das pessoas, elas vão ter que entrar nessa situação de, ok, eu preciso do desconto, eu vou entregar meu CPF, mesmo que eu não saiba o que acontecerá com ele, mesmo que eu não saiba se práticas discriminatórias ou ilícitas irão me afetar no futuro, por ter entregado o CPF nesse momento. E quais são essas possíveis práticas discriminatórias no futuro? Bom, vamos pensar, vamos voltar para o exemplo das farmácias, das drogas. Vamos pensar no tipo que a gente faz nesse estabelecimento comercial. Que tipo de informação eu estou deixando? Não é só o CPF, vamos ver. O CPF está atrelado a quais tipos de informação? O CPF vai ter informação sobre quais tipos de medicamentos eu comprei nessa farmácia. Talvez ele vai ter informação sobre o tipo de doença. É possível saber qual tipo de doença? É possível saber informações de saúde sobre esse sujeito, ou esse homem, essa mulher? É possível ter dados sobre a sexualidade dessa pessoa, né? Vamos pensar em todas as possibilidades de consumo que tem dentro de uma farmácia. Vamos pensar quem se interessaria por essas informações. Para quem tem valor comercial, né? Nesse caso, informações sobre tratamento de doença, informações sobre saúde, informações sobre necessidade de plano de saúde, ou de proteção desse tipo, né? A gente não tem certeza de para onde esses dados vão, mas a gente pode pensar a quem interessa esses dados, para quem esses dados passam a ter um valor comercial, para quem são interessantes. E assim, isso para pensar no âmbito do consumo e no âmbito do mercado. A gente também pode pensar, tem um documentário da campanha Se é o dado sobre você, que fala justamente, ele começa, por exemplo, com uma mulher que vai para uma entrevista de emprego. E aí, no momento da entrevista de emprego, ela tem um currículo fantástico, ela vai estar muito bem na entrevista e tal, Mas, o empregador tem acesso aos dados dessa pessoa. E aí, tem acesso aos dados de consumo na farmácia, e ele descobre que a pessoa fez isso de gravidez. Então, o empregador passa a imaginar que se essa pessoa está grávida, ela vai implicar um custo a mais, ou ela vai ter certos direitos. E ela é excluída dessa possibilidade de emprego por um dado que vazou, que ela não entregou, por uma informação que ela não forneceu. Uma informação que, provavelmente, ela não consentiu que fosse passada, que fosse entregada para outra.